A Polícia Civil em Manhuaçu deflagrou nesta terça-feira uma ação para cumprir em Governador Valadares mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do médico investigado pela morte da mulher de 22 anos. O Miguel Brás tem outros detalhes sobre essa operação que foi denominada Calígula, né Miguel? Boa noite. E aí Roberto, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco por esta edição. Esta operação realizada hoje pela manhã aqui em Governador Valadares a apreender o aparelho celulares e notebooks no imóvel do médico investigado. Já no consultório, de acordo com a Polícia Civil, não havia sido apreendido nada. Pois bem, a gente vai relembrar um pouquinho o caso. A mulher de 22 anos foi encontrada morta às margens da BR-116 no distrito de Dom Correia, em Manhuaçu. Isto foi no dia 24 de setembro deste ano. De acordo com as informações da Polícia Civil, o casal participava de uma festa na cidade de Reduto, na zona da Mata Mineira. E quando retornava para Governador Valadares, o motorista teria cochilado ao volante e perdido o controle direcional do veículo. Com isso, um dos pneus do carro teria estourado. Ainda de acordo com as investigações policiais, a jovem teria descido do veículo e ido em direção a uma vegetação. E poucos minutos depois, ela foi encontrada morta. Pois bem, aí hoje foi cumprido o mandado de busca e apreensão aqui em Governador Valadares. A Polícia Civil ainda informou que poucos dias após a mulher ter sido encontrada morta, foi realizada uma simulação no local. Como foi adiantado hoje pela manhã também, uma coletiva de imprensa seria concedida hoje, nessa terça-feira, nem em Manhuaçu. Portanto, a gente vai acompanhar este caso e, claro, qualquer novidade, a gente volta a informar para os nossos amigos telespectadores. Roberto.